Mutirão, meu pai tem nome. A ação tem o objetivo de dar o direito de reconhecimento da paternidade para crianças e adultos. Luciana Góes esteve no local e traz informações. Seu Nilton aproveitou a oportunidade para realizar o exame de DNA para ter certeza da paternidade. São 38 anos que eles se conhecem, mas ficavam adiando a decisão de fazer o teste. Olha, até aqui a gente não tem a certeza, né? E foi ele o pedido dele, com toda certeza eu aceitei esse pedido dele. Que é bom saber mesmo, né? Eu concordo até com ele sobre essa parte. Porque não pode existir filho sem pai, né? Da data de realização do exame até o resultado são cerca de 50 dias. Uma espera importante para quem anseia para ter no documento e também na vida a figura paterna. No Brasil, o ano passado registrou o maior número dos últimos seis anos de documentos de certidões de nascimento sem o nome do pai. Em Sergipe, de 2016 até 2023, foram quase 13.800 certidões de nascimento somente com o nome da mãe, representando 5,4% do total. O ideal é que esse número tenda a zero, né? Porque a gente sabe do impacto psicológico, social e jurídico que existe quando uma criança não tem o nome do pai registrado em sua certidão de nascimento. O mutirão, meu pai tem nome, acontece em todo o país. A ação é voltada para a garantia do direito ao reconhecimento da paternidade para crianças e adultos. São realizados, além dos exames de DNA, serviços de emissão de certidão de nascimento, mediações familiares e orientações jurídicas. A expectativa é que aconteçam cerca de 500 atendimentos. Mais um ano a gente comemora momentos especiais, como o mês de agosto, o mês dos pais, oferecendo serviços para a sociedade. E nós temos, no dia de hoje, a ação, que é uma ação nacional, meu pai tem nome, que é uma ação que busca fomentar a paternidade responsável. Então, ela parte do princípio de identificar a paternidade, através de exames de DNA realizados na defensoria pública. E a partir da identificação dessa paternidade, as nossas equipes de defensores, assistentes sociais e psicólogos, acolhem essa família e tentam encaminhar essa família para tudo que for preciso, decorrente desse reconhecimento de paternidade. No estado, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o município de Pedrinhas é o que registra o maior índice de pais ausentes, seguido por Riachuelho e Rosário do Catete. Mas em Nossa Senhora de Lourdes que acontece uma bonita história, a de Seu Manuel e de Patrícia. Ela tem 41 anos de idade, nunca teve a certeza de quem era seu pai. E apesar de não estar no papel, o acolhimento desde criança sempre foi de Seu Manuel, que independente do resultado do exame, já encontrou, no amor, o reconhecimento do que é ser pai. A convivência, a gente vai deixando o tempo levar, passar, e agora apareceu essa oportunidade, eu perguntei a ele se ele queria fazer o exame para confirmar se era mesmo meu pai. Ele aceitou e aqui, hoje, viemos. O senhor, Seu Manuel, é importante esse momento fazer oficialmente num papel, né? Graças a Deus, eu tenho muita oportunidade de falar que ela vai ser minha filha. O papel, se der no papel, é minha filha. E se não der e concordar, eu dou minha assinatura para ela no resto dela. O importante é o amor, né? É o amor que toda a vida tive e tenho por ela, para ser minha filha. Graças a Deus. 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 Graças a Deus.